Minha alma de sonhar te anda perdida Meus olhos andam cegos de te ver Não és sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda a minha vida Não vejo nada assim enlouquecida Passo no mundo, meu amor, a ler O misterioso livro do teu ser A mesma história tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil, tudo passa Quando me dizem isso, toda a graça Uma boca divina fala em mim De olhos postos em ti, chego de rastros Podem voar rumo, morre astros Que tu és como Deus, princípio e fim Podem voar rumo, morre astros Que tu és como Deus, princípio e fim Minha alma de sonhar te anda perdida Meus olhos andam cegos de te ver Não és sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda a minha vida Não vejo nada assim enlouquecida Passo no mundo, meu amor, a ler No misterioso livro do teu ser A mesma história tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil, tudo passa Quando me dizem isso, toda a graça Uma boca divina fala em mim De olhos postos em ti, chego de rastros Podem voar rumo, morre astros Que tu és como Deus, princípio e fim Podem voar rumo, morre astros Que tu és como Deus, princípio e fim Ah, podem voar rumo, morre astros Que tu és como Deus, princípio e fim Eu já te falei de tudo Mas tudo é pouco Que eu te enlouqueci Eu já te enlouqueci